A gente sabe que as sementes, elas têm um papel muito importante na dispersão das espécies vegetais, porque elas garantem que as plantas se espalhem pelo ambiente, né? Mas também as sementes podem ser transformadas em lindas peças nas mãos dos criativos artesãos. E o artesão que vai estar aqui com a gente hoje, ele é muito criativo, talentoso, como essas peças que vocês estão vendo aí, foram feitas pelo Carlos da Mata, que vai nos ensinar um colar maravilhoso com sementes. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Rogério. Você vem de que cidade? São Paulo. São Paulo, capital. Isso. E hoje nós vamos aprender com você esse colar, ele é feito com quais sementes? Eu tenho aqui a minha, né? O pingente, né? Que eu chamo de jacarandá mimoso, tá? Jacarandá é a casca da semente. A semente vem presa aqui dentro, são duas folhas, né? Que ela é aberta, então dá essa linda peça. Aí é só a gente fazer o tratamento, dá uma limpeza, uma higienizada. Aqui eu dei uma hidratada nela com uma vejante, pra ela ficar mais clara, né? Tá? Certo. Então isso aqui é o jacarandá. Então não só as sementes, a gente utiliza também as cascas. Isso, a casca do coco, né? A gente come a fruta e sobra isso aqui. Isso aqui já é um subproduto, Rogério. Aquela carne ali. Depois que a gente faz a... Isso aqui é cascalho dos botões, né? Que vai pra confecção. E são os cascalho que sobra, a gente vai utilizar aqui pra nossa biojóia. Que interessante. E aqui o nosso fantástico, semente de açaí, tá? O açaí que a gente come aí, fruta, suco de todas as formas, sobra esse caroço, né? Que aí a gente faz o tingimento, a perfuração. Isso que eu ia te perguntar, tem uma coloração aqui, é um tingimento que você faz? Isso, é um tingimento, tá? Você mesmo que faz? Mesmo que faço. É? É igual a tingir roupa, né? Ferveu água, anilina, e aí você adiciona a semente, cinco minutos de fervura, e dá essa cor maravilhosa. E como é que dá esse brilho? Esse brilho depois é com um óleo ou um verniz, se você quiser. Você enverniza. Enverniza, né? Olha que interessante. É o caso dessa bolsa, né? Ela tá toda natural. Olha que bolsa maravilhosa. Também é com semente de açaí? Todo açaí, outro tipo de açaí, o açaí rajado, tá? Olha só, gente. Que trabalho maravilhoso, hein? Super diferente. Então a gente chama essa técnica de entrelaçamento, né? Você pode fazer uma bolsa, fazer um caminho de mesa, pode fazer até uma roupa, se você quiser, né? Bonita, né? Tudo com as sementes. Muito linda, gostei. Agora eu tô sentindo um cheirinho de café aqui. Então, né? É um terço. É um terço, né? Olha que bonito, gente. Aí você trabalha todo o sentido, na fé, no sentido do olfato, né? Verdade, verdade. E ele é bem... Olha lá, um terço feito com café. Café e açaí, tá? Que interessante. Parabéns, viu, Carlos? Vamos começar, então, a fazer esse colar? Vamos lá. Então, pra isso, eu vou utilizar o fio encerado, tá? No tom palha. Vou usar, eu vou falar, dá 2,80 metros, mas vamos usar 3 metros, pra ficar mais fácil, né? Então, vai ser 3 fios de 1 metro, tá? Que eu vou puxar. Eu não vou cortá-lo. Vou puxar 1 metro, volto lá, outro metro, né? Deixa eu te perguntar, essas sementes, por exemplo, eu moro numa cidade urbana, não tenho acesso a essas sementes. Eu consigo encontrar em alguma loja? Sim, a da Mata Brasil, minha empresa, fornece, mas também no mercado já tem bastante semente. Mas eu quero que você explore a sua região, Rogério. É, você tem um barco, né? Olha a sua natureza, a sua praça, que você vai começar a valorizar a natureza que nós temos, né? É verdade, isso é tão importante. Porque quando você vai, né, questionar uma coisa, você não sabe usar. Tenho certeza, na sua cidade tem um jacarandá lá, lindo, maravilhoso, que dá aquela flor roxa, e no fim, dá, né, solta essa casca linda, e você não vê a beleza que é, né? Quando você coloca ela numa joia, ou você vai decorar a sua casa mesmo, fazer uma decoração de mesa, né? Um arranjo. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Vem lá, voltei no fio, cortei aqui, deixa um pedacinho passando. Vou fazer uma alça que já é o fecho do meu colar, tá? Então isso daqui, juntei aqui os fios junto, ó, vem aqui, já fiz a alça do meu colar. Certo. Ok? Se você quiser apoiar aqui, acho que vai ficar mais fácil pra você. Mais visível, ok? Isso. Aí a partir desse momento, eu vou usar a minha chave de dedo, né? Ou se não, você pode pegar um centímetro, mais ou menos oito centímetros, ou quatro dedos. Eu sempre uso a nossa ferramenta aqui, porque às vezes tá num lugar, não tem um centímetro, uma régua, né? Você usa a sua mão. Tá? Marcou isso aqui dentro, deixando o fio bem reto, tá? Pra não deixar a barriga. Vem aqui, dou o outro nó, ó. Um nó. Dei um nó, tá? Legal. Aí eu volto aqui na extremidade, né? Vou abrir os fios, pra eu começar a trabalhar. Tá. Tá, então aqui o fio aberto. Eu vou precisar de um isqueiro agora, pra me facilitar a passagem, eu vou queimar as pontas desse fio. Pra ele ficar mais durinho e facilitar a passagem nas sementes. Uhum. Ok? Ótimo. Aí eu venho lá com meus açaí. Então, selecionei lá, fiz na criação. Eu gosto sempre, antes de fazer a peça, eu já faço um desenho assim, gente. Olha, como eu quero. Vou colocar aqui. Pra ser a distribuição. Isso. Quantos açaís intercalados com quantas castas de cor. Se essa cor é legal, se é isso mesmo que você quer continuar, então você vai perder tempo. Muito bonito, né? Então você faz isso daqui. Isso tudo, Rogério, eu aprendi 32 anos de trabalho, né? Fazendo biojoias. 32 anos que você faz biojoias? Só biojoias, né? Olha só. Hoje nós somos uma equipe, tem aí umas oito pessoas trabalhando comigo, né? Que maravilha. Porque além de artesanato, eu dou aula, né? Faço oficina, a gente tem alguma exportação já da biojoia. Vai muitas biojoias pra fora do nosso país? Bastante. Há uma procura enorme, né? Então o meu público maior, 70% da minha produção é pra fora mesmo. É mesmo? Mesmo durante as feiras. Eu tô expondo esses 32 anos na Praça da República em São Paulo. Olha só. E ali é o centro, né? É verdade. É uma das feiras mais antigas do Brasil, né? Tradicionalíssima, né? Somos lá. Hoje nós estamos em torno de uns 300 e 380 expositores. Mas chegamos a 2 mil expositores lá, né? De diversas técnicas, né? Deixa eu ver. Você colocou uma semente de açaí em cada fio. Organizei ela, puxei lá bonitinho. Não preciso amarrar muito junto, tá? Pode deixar ela assim com espaço. Vem aqui de novo aquele nó, tá? Quer ver? Eu vou te pedir só uma gentileza. Se você conseguir apoiar a mão assim na bancada. Porque no alto, acho que fica até ruim pra você trabalhar e pra nossa imagem aqui ficar melhor também. Tá? Então, coloquei um em cada fio, levei até lá, deixei um espaço, dei um nó. Agora, vou pegar aqui a ponta do meu fio de novo. Agora, a casca do coco vai ser junto, tá? Passa os três no mesmo buraco. O bonitinho pra ficar pra fora, né? A casca de fora e coloco os três fios aqui dentro, ó. Certo. Depois que selou, não fica difícil passar. Não. Esse furo, você faz como? Com uma retífica? É, nós temos uma mini retífica, né? Ou se não, em casa mesmo, a gente tem uma furadeira radial, aquela de bancada. É mais fácil o processo, né? Tá. Mas tem aquelas pequenas. Ó, coloquei aqui os dois juntos. Novamente, vou dar o nó. Aqui, esse nó tem que ser bem juntinho às cascas do coco, tá? Ó, como o fio tá grande, isso acontece. É normal, não precisa se preocupar não, viu? Vá, volta lá, organiza ele, puxa. E esse fio, ele tem uma cera, né? Ele que gruda, né? Porque esse fio é de costurar sapato, né? E a gente trouxe aqui pra brinquedaria, tá? Ah, eu não sabia não. É. Então, só faz um nó, um nó simples. Um nó e vai deixando lá. Se o nó ficou assim, meio estranho, você abre o fio, ó, puxa um por um assim, ó, ele fica bonitinho, todos na mesma pressão e bem uniforme, tá? Ótimo. Você vai repetir isso daqui, quatro conjuntos de açaí de três e dois de coisa. Que eu já fiz aqui, né? Você já trouxe o adiantado. Pra vocês verem aqui, ó. Olha como fica bonito. O interessante, ó, vocês terem essa organização aqui, ó, o mesmo tamanho, tá? O espaçamento, é uma questão de estética, né? Aham. Aí agora, vou mostrar pra vocês como a gente coloca o nosso pingente, tá? Tá. Que é aqui. O que eu vou fazer? Vou separar dois fios pra um lado e um fio pro outro, tá? Vou pegar aqui, passo os dois pra um lado. Aí volto com outro fio ao contrário, tá? No sentido contrário. Isso. Sabe por quê? Porque se você colocar assim, ele vai ficar aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique aberto, né? Virado pra frente. Tá. Então aí eu vou puxá-lo aqui, ó, tá? Da mesma. Aí pode ajustar a altura que você quer. Isso, ó. Tá? Geralmente aqui a gente deixa grudadinho o nó em cima da semente, tá vendo? Uhum. Ó. Então deixei aqui juntinho. A mesma pressão aqui desse lado também. Juntei os fios aqui e vou dar o nó. Dei o nó. Vou repetir, tá? O mesmo passo desse lado. Aí agora eu vou obedecer. A mesma distância que eu dei aqui, vou ter que dar desse lado pra ficar igual. Certo. Volto novamente com meus três açaí. Vou colocar aqui. Porque daí fica assimétrico, né? Exatamente, tá? Aqui, ó. Hoje eu tô usando açaí, mas você pode usar outro material, entendeu? Por que é biojóia? Biojóia eu tenho que ter, a regra, 70% que venha da natureza, né? É que seu trabalho seja de forma artesanal, né? Mas você pode colocar, de repente, uma cerâmica, um acrílico, que tem que ser bonito, tá? Aí depende do que você quer, da sua filosofia, o que você queira fazer. Aí já não é mais biojóia, pode ser uma ecojóia, né? Tá ok? Tá, ó. Isso daqui, como eu já tenho um aqui, pronto. Já trouxe. Olha como é que fica, gente, ó. Quer ver? Se você apoiar, a gente vê que tá bem certinho, né? Ó lá. Tudo que você fez de um lado, você repete do outro, respeitando as distâncias, como o Carlos falou. Exatamente. Falta só a última fileira de açaí. Mais um conjuntinho pra fazer o fechamento pra vocês. Açaí. Interessante. E é rápido de fazer, hein? Você vê? Bom, isso é porque eu tenho essa espécie, como a gente faz de 32 anos, né? Trabalhando. Outra coisa, gente. Mesmo que as sementes sejam iguais, elas não são tamanhos, sinconferência. Tudo é diferente. Você não consegue juntar igual. A casca do coco é a mesma coisa, tá? Tem maior, menor, né? Mais grossinho, mais fininho. Aí você que tem que fazer essa seleção, né? Isso que é interessante. Tá? Então eu coloquei o último conjunto aqui. Vou dar o nó. Na mesma frequência lá. Ok? Foi igualzinho. Agora, aqui, ó. Eu vou pegar, como eu dei o nó aqui. Já tem o nó aqui do primeiro lacinho que eu fiz lá, né? Vou vir aqui na mesma distância, sempre deixando o fio bem reto, tá vendo? Esticado. Esticadinho. Segurei aqui, dei o nó. Dei esse nó. Agora, eu venho aqui com uma semente que vai ser o botão da casinha lá, que eu fiz o lacinho, tá? Coloquei aqui nos três fios, tá? Esse daqui. Dou o nó aqui do outro lado. Ah. Tá? Marrei juntinho. Volto aqui, ó. Corto. Certo. E sempre interessante aqui no final, eu queimo, tá? Sempre aqui nessa chama azul. E bato aqui sempre com a latinha do esquerdo. Jamais com a mão, viu gente? Pra não se machucarem aí. Ok? Tá? Prontinho a nossa peça, ó. Como é que é o fecho? Você coloca. Aí, ó. Tá aqui. O botão. Só encaixa. Encaixei aqui, ó. Olha aí, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Olha aí. Que interessante. Gente, que fácil de fazer. Facinho, né? Muito fácil. E fica uma peça tão linda. Então, aí você só muda as cores, os tons, né? Pode ser casca de coco, pode ser uma pedra, pode ser um outro. O nosso Brasil é tão rico. Tão rico, né? Em sementes, em biodiversidade, né? E tem mercado pra isso, Rogério. As pessoas procuram. Quem vem pro Brasil, quer levar uma lembrança, quer levar. Com certeza. Eu faço uma pulseira, faço um terço desse, né? Faço uma bolsa, né? Então, pra todos os gostos, todos os jeitos, né? Vamos mostrar as outras peças ali, que a gente tá passando os contatos do Carlos. Quem quiser entrar em contato com você, então, pra cursos, pra comprar peça, pode mandar lá no WhatsApp, é isso? Exatamente. Ou, da Mata Brasil, é meu Instagram, tá? Me sigam lá. E venha visitar na Praça da República todos os sábados e domingos. Sábados e domingos na Praça da República em São Paulo. Qual que é o horário que acontece? Das 9 às 17 horas. Das 9 às 17 horas. Exatamente. Olha, qualquer dia nós vamos fazer uma matéria lá. Faz um passeio, tem muita coisa interessante pra gente ver e conhecer esse Brasil afora. Com certeza. Tem uma pergunta de um telespectador ou de uma telespectadora que chegou aqui pra gente. Vamos ver. Você também pode mandar a sua. A Eliane Pagotto, de Vila Velha, no Espírito Santo. Boa tarde, Rogerinho. Gostaria de saber como faço pra furar as sementes de açaí. Sou apaixonada pelo programa. Carlos, responde pra ela, Carlos. Olha, que legal. Por favor. Lá de cima, da terra do açaí, né? Você viu só? Então, vai ter bastante matéria-prima pra ela fazer. Pois é, não vai ter dificuldade. O açaí, pra me facilitar, porque eu vou furar amanhã. Hoje eu deixo ele de molho, né? Tá. Na água. Deixo lá 12 horas. Pra me furar. Aí a furadeira. Aí você vai ver o que você vai querer fazer com a semente. Que tipo de cordão você vai passar, né? Que ele faz a espessura. E aí é tranquilo. É uma por uma, tá? É uma ferramenta. É uma maquinária, né? É. Uma furadeira. Que hoje é fácil de encontrar. Sem encontrar. É uma micro retírica. Retírica, exatamente. Então você faz essa preparação. Depois tem que fazer um tratamento? Ah, sim. Quando eu colo na natureza, qualquer tipo de semente, tá? Eu chego em casa, limpo ela, separou-se que estão boas, que estão lá. Faço a secagem. É muito importante a secagem das sementes, tá? Tá. A semente tem que estar toda desidratada, senão ela dá fungos e dá bichinho, qualquer outra coisa. Aí, nesse caso, eu vou colocar numa caixa de papel e adicionar algumas gotas de querosene. Querosene? Querosene. Que é o que vai selar pra impedir bicho. Vou deixar, guardar lá e pronto. O querosene é um petróleo, a semente absorve e aquele fica aqui lá e o bicho não vem. Sela. Isso. Interessante. Mas, assim, gente, isso aqui é um ser, que isso aqui não é pra você guardar num cofre, tá? É pra usar uma temporada, uma festa. E devolve pra natureza. Por isso que a gente chama de biojóias. Você tirou o cordão daqui e as sementes você pode pôr na terra, não vai criar impacto nenhum. Tá vendo? É isso que a gente quer, né? Isso que é importante. Então, e a semente tem que estar bem arejada, não deixar muito armazenada, escondida, porque vem ali, o bichinho vem, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, é isso que a gente tem. Parabéns, viu, Carlos? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade, quero agradecer muito, né? A gente tá mostrando o nosso trabalho, a gente que precisa, estamos retomando aí as feiras, os eventos, né? Que bom. E é isso que a gente tá precisando mesmo. É isso aí. Seja sempre bem-vindo aqui, por favor. Volte mais vezes, tá bom? Forte abraço pra você e pra todos os artesãos que expõem aí na Praça da República em São Paulo.